Música Hello there! E aí gente, aqui é a Julia E aqui é o Daniel E hoje a gente tá jogando o Death by Degrees Pode ser E nós ressuscitamos aqui então o Playstation 2 da Julia Pra trazer pra vocês um pouco do gameplay De um dos jogos que nós apresentamos No Top 10 Death by Degrees da Nina Williams Uma personagem muito foda do Tekken Que ganhou essa spin-off só dela E olha só, o jogo começou muito bem Ela merece, né? Ela é foda, mano É um jogo muito louco esse aqui É... É... Eu te entendo porque tá difícil de conversar Não, porque eu fiquei nervosa Eu não lembro direito do começo Porque o jogo, olha só Tava no nosso Top 10 Não é à toa Vocês podem ver A gente já começa a pancadaria Vestindo nada mais, nada menos Do que esse biquininho branco Matador Ha 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 O tutorialzinho rapidinho pra aprender a jogar Porque é bem diferente mesmo É... Os movimentos O combate Ele não é feito nos botões tradicionais Triângulo, quadrado, x Você usa o analógico da direita Eu não consigo relar É porque você tem que fazer O tutorial rapidinho do Júlio Pra baixo, isso Olha só, bem diferente, né? Eu não me recordo de ter jogado Nenhum outro jogo de luta Com esse... Com esse sistema Aí tá... Tutorialzinho rapidinho Ensinando os movimentos básicos Vamos lá Daqui a pouco... E os caras só olhando Olha os caras só desógio É, só tá esperando eu treinar aqui Na bundzinha dela Até eu estaria esperando também Agora é hora de descer a porrada Olha lá Eu lembro que a primeira vez Que eu joguei esse jogo Eu... Eu nem tinha o Playstation 2 Um amigo meu emprestou o dedo Junto com os jogos E cara, quando eu joguei Eu não consegui parar Mesmo porque O jogo Traz aí Incentivos gráficos Muito legais Mas é porque Nossa, what happened? Ah, tá Nossa, eu tinha explodido Cansini Achei que o meu amigo tinha morrido Nossa, esse fila da puta Ele apareceu, velho Ele é muito chato Não sei o que ele tá ajudando agora Se ele só atrapalha depois Esse cabelinho rosa sem noção Nossa, o pessoal estiloso, hein? A Katana E a Milena ali Com os lequezinhos dela Milena não, pô É a Kitana Sem troca Que raiva Cara de brava Você viu isso que eu ia comentar Carinha de nervosa Também veio uns homens batendo nela Quando eu tava te relaxando na piscina Tomando sol Imagina você lá Júlia Tomando sol Chegar no seu biquininho branco Fera Chega o pessoal crente Desse A porrada Eu arrebento todo mundo, fi Faço aqui Nossa Isso aí, mano Só não vou ficar feliz Aí todo mundo vai sangrar até a morte Deixar sangrando Cara, olha aqui Sem noção Cara O cara Impediu o maluco de bater nela Agora quer que os outros malucos Vão bater nela É, porque tem que ser eles, tem que matar Tem que ser os amiguinhos dele Ah, é verdade A gente foi pego, na verdade Pra vir aqui pro nosso quarto Tivemos que trocar de roupa Uma roupinha Super Super safadinha também, né Quase não mudou muito Né Eu falo, pessoal O jogo é bacana Joguem Vocês vão gostar Então Ele é divertido A jogabilidade Mesmo sendo diferente Um pouco difícil de acostumar Ela é legal Aqui, pai Ah, ninguém vai me ver Né Super escondido Ela tá Nem chama atenção Essa meia calça dela lá Me sinta a liga, velho Me sinta a liga não Jesus Ó, vou estar em cima da cama Ê Ui Assim que é bom Ó O save Quando vai ficando Coisadinho ali Vai, aparece Vamos É, os save points Eles não estão Visíveis Logo de cara Vamos salvar Porque vai que a gente morre, né É, né Não sou eu que tô jogando Dessa vez Não, eu não falei nada demais Mas então Nós Estamos fazendo um gameplayzinho Bem rápido dele Ou não É, não vamos cortar essa parte A gente tá fazendo um gameplay Bem rápido do jogo Mas pra mostrar mesmo Como ele é Mas a gente gostaria de saber Então Deixem nos campos de comentários aí O que vocês acharam Se vocês gostarem do jogo Se vocês quiserem ver Ver uma série dele Vocês deixem aí no campo Dos comentários pra gente Pra Eu acho que seria muito legal Mostrar o jogo E eu tenho uma série Que eu já tô jogando Olha só, a verdade É o primeiro que a Julia Joga sozinha Que não seja de terror Que não seja só Um quick gameplay Mas Então Como nós já estamos Com duas séries É Eu demorei pra chegar aqui Uma vez, hein É que o CD tava com problema Eu tive que gravar de novo Tive que gravar de novo Ah, puta É, complicado Não, então Voltando a dizer Como nós já estamos Com duas séries De Heavy Rain e Zelda Nós não queremos nos comprometer A fazer uma outra já Castlevania também A gente tá dando um tempo Justamente porque Já tem as outras duas Então nós não vamos nos comprometer Agora Vamos fazer uma série De Death by Degrees Mas se vocês falarem Que querem ver o jogo Se gostaram aí De ver a Nina Williams De Cinta Liga De Bikini Mais pra frente Ela vai usar um colão roxo Que rasga inteiro Que é a coisa mais bonita Todas as roupas dela Vão rasgando Todas Ou seja Vai ser um jogo Bem diferente Vai ser um jogo É De ação Muito louco Sim E esse jogo Ele traz alguns elementos Bem Como eu posso dizer Não digo de RPG Mas Que me lembra Alguns jogos de RPG Que é o fato Das nossas armas Terem uma duração As armas que nós encontramos Não duram pra sempre Se você usa Sua espada toda vez Vai chegar uma hora Que ela quebra Tem como você combinar Duas espadas É muito legal Mas uma coisa Que eu acho mais legal Do jogo É o A Nina Williams Tô brincando Ela é muito foda Mas tem uma coisa Que chama Focus Que você vai tomando água E mais alguma coisa Que você pega Que é uns Um negócio Que você acha no chão Aí você toma ele E aí ela Esse é Bate no cara E aparece tipo o osso Você escolhe onde bater Tá ligado E vai quebrando Todos os osso É muito louco Muito bom Salva a vida É uma espécie de especial Por assim dizer Quando você tá lá Tem muita gente Você usa o Focus O Focus Nossa ali o Rape Então quando tem lá Muita gente Você quer usar um Você tá Ah Rape Como que eu saio daqui Aí achou Passando por dificuldades Você usa o Foco Aí é como se fosse O X-Ray Do Mortal Kombat Mas na verdade Como saiu o primeiro Então eu acho Que o X-Ray Do Mortal Kombat É como se fosse O Foco Da Nina Williams É verdade Mas então É muito fera Ou o Biscate Não é possível fazer assim Nossa Júlia Que negócio Arrebenta mano Chegou o primeiro maluco Ué Não é Júlia Não é nos botões É no analógio É no direcional É que deu cagada Era pra eu chegar Por trás dele E matar ele Ah Agarrando Rapaz Eu queria um agarrão desse Ele tá lindo Nossa senhora É o Jayce Essa menina Rapaz Chegou a hora Porrada E vai E arrebenta Não Não apanha não E põe Nossa Nossa Olha O braço do cara Foi pro céu E voltou Arrebenta Vai lá Ó O carinha tá de chapeuzinho Tá parecendo um striker Ai que gostoso Abindo o cotovelo Nossa Você tá em pé como Com o braço Mais pena ainda Você não põe a perna Foi o braço Eu sei Mas ele não tá nem com dor É Os caras são Pissudão Então esse jogo Ele também mistura Elementos de stealth Você Dependendo do lugar Onde você tá Você precisa ir Escondido Senão o pessoal Vem um milhão De maluco Pra te bater Pra atirar em você Ó Aqui é o life É uma carne Nossa Ela come carne Come carne Tá Já vi que é carne Pode deixar Ou seja Você tem que tomar cuidado Então Em alguns lugares Senão Fica Bem mais difícil Esse aqui eu não tenho Ah É um negócio de save Onde é que tá Tá aí pertinho Olha lá Tá parecendo A torrezinha ali Do sinal do save É ali fora Ah Pode crer E a gente tá aqui então Num navio Muito louco Onde tava acontecendo Um torneiozinho Vem Onde você tá Acho que é mais pra trás Não é É Ela tá louca Acho Ah bem aí Então Como esse gameplay Ele é mais pra nós É Introduzirmos o jogo Pra vocês Pra vocês terem uma noção melhor De como ele é E pra nós sabermos Sabermos não Mas pra nós Sabermos Se vocês Gostariam de ver uma série Da Nina Williams O alter ego Da Julia E Deixem nos comentários Então Que aí se A repercussão For Maior For boa For Me perdi Vamos falar No Então se vocês Quiserem ver Uma série Com o alter ego Da Julia A Nina Williams Aí Deixem nos comentários Pra gente E nós vamos então Fazer o melhor possível Pra conciliarmos Já com as outras séries Existentes Então vamos Eita Encoxada Nossa Essa foi boa Eita Espertinho Sai fora mano Nossa Ela deu uma canilada Na testa do maluco Jesus amado Calcinha preta Eita Tá fera É muito engraçado Ver a Julia jogando isso Porque ela roda O analógico Loucamente Eita Olha o foco Usou na coluna Do maluco Olha que gostoso Nossa E com essa cena Maravilhosa Que nós vamos Encerrando o vídeo Então Não se esqueçam De deixar aquele joinha Pra gente Que isso ajuda Do canal Pra caramba Adicione Se gostou muito Do vídeo Que é ajudar O canal Ainda mais Adicione Os favoritos Do Youtube Compartilhe Com os seus amigos Nas redes sociais A quais vocês pertence Eu quero mandar Um agradecimento Um abraço Super especial Pra Tunkar Do canal Ramos BR Ele é Nosso parceiro novo É Ramos Ramos BR Nosso parceiro novo Cara Ele é muito Gente boa Ajudou a gente Pra caramba Deu algumas dicas Ótimas Pra gravação Do vídeo E tudo mais Deu aí uma conferida No canal dele Tá na nossa box Confiram todos Os nossos parceiros Na box Na verdade Venha mais É sempre bom A Julia já Feita uma Condenada O like Dela Tá na metade Onde que é Que vê Eu esqueci Ah tá É Esqueci que eu tenho Que falar Agradece Pessoal É Valeu Gente vamos assistir Porque é muito bom É sério mesmo É O vídeo atrasou Porque o mundo tava querendo que a gente não gravasse ontem Verdade Foi complicadinho Mas Foi uma desgraça Tudo aconteceu Choveu Satanás Choveu Choveu Aí Enfim 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 O mais lindo saiu Tá bem legal Deu pra ver aí As coxas Deu pra ver aí A Nina Williams Lutando Esperamos que tenham gostado E No mais Beijo Até mais E aí Gostou do nosso vídeo? Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado E ser feliz E não se esqueça de nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage no Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos na sua página inicial do Youtube Até mais Cia